Salve Maria, salve José! Será que um católico deve usar o livro Café com Deus Pai? Você já deve ter escutado, já deve ter visto nas livrarias, já deve ter visto pessoas compartilhando nas redes sociais, ou conhece algum amigo, familiar, ou até mesmo tem esse livro. Ele está como um dos livros mais vendidos. E aqui está um ponto que eu quero chamar a atenção. Ele aparece como um dos livros mais vendidos, sobretudo porque muitas pessoas católicas também têm comprado este livro. Você pode se perguntar, mas qual o problema? Este é um livro que foi escrito por um pastor. Um pastor com toda uma visão evangélica. Acreditam os evangélicos? É diferente do que nós católicos acreditamos. A Bíblia deles é diferente da nossa. Eles não acreditam nos sacramentos. Eles não acreditam na santidade. Imagina que tristeza. Eles não acreditam nos santos. Não acreditam em Nossa Senhora, em São José, nos sacramentais, nas devoções. Que tristeza. Eles podem até oferecer um café com Deus Pai. Mas e um café com Nossa Mãe Maria Santíssima? E um café com nossos irmãos, os santos e santas, Padre Pio, São Francisco, Santo Antônio, Santa Filomena, Santa Terezinha, com todos os santos. Aliás, mais do que isso, eles oferecem um café, mas eles não dão o banquete. E isso somente a igreja católica oferece o banquete. Jesus fica nos aguardando todos os dias para que nós possamos participar do banquete que é a Santa Missa. Os evangélicos oferecem um café porque é isso que eles têm para oferecer. Enquanto nós temos o banquete da Santa Missa. Agora, se eu tenho um banquete, para que eu vou querer participar de um café? Isso é um problema muito grande para os católicos. Porque a partir do momento que eles ficam usando, fazendo uso, por exemplo, de um livro desses, que ao longo do ano todo, vão fazendo essas meditações. Imagina o ano inteiro tendo contato com toda a visão, com toda a fé evangélica. Isso vai moldando, isso vai transformando a fé do católico. Imagina, se você tivesse a oportunidade de tomar um café com uma pessoa ao longo de todo o ano, é claro que durante esse ano você ia acabar adquirindo os hábitos dessa pessoa que você está tomando café, o jeito de falar, as manias. A gente vai sendo influenciado por causa dos hábitos. Isso, imagine agora, você todos os dias tendo contato com o material evangélico. É claro que isso vai influenciando a sua fé e vai enfraquecendo e vai te puxando para a religião protestante. Então, se torna um perigo para a fé. E além disso, é um desaforo com o nosso Senhor. Nosso Senhor nos deixou a igreja, nos deixou toda uma riqueza, nos deixou sacramentos, sacramentais, devoções. Nos deixou todas as graças para que nós pudéssemos aproveitar, para nós rejeitarmos tudo isso. Por isso, ficarmos com um devocional evangélico protestante que protestou contra a igreja católica. Quantas e quantas maneiras a igreja oferece para que nós possamos ser santos, para que nós possamos ser felizes. Nós devemos aproveitar todo o tesouro que a igreja nos oferece. Nós podemos sim viver dia após dia santificando cada um deles, como por exemplo, pela liturgia das horas. Uma ótima maneira. E nós também temos meditações para cada um dos dias do ano. Como por exemplo, no livro Breves Meditações para Todos os Dias do Ano, de Frei Pedro Sinzig. Um livro maravilhoso, que vai tendo uma breve meditação, para que não somente a gente possa buscar a felicidade para cada dia, mas também a santidade. Então são vários os exemplos, os relatos. Por exemplo, aqui nesses dias, falando sobre Santa Maria Madalena, sobre São Tomé, para cada dia. Então, depois começando o mês de maio. A importância de fazer um mês de maio para Nossa Senhora. E vai mostrando dia após dia. É um livro maravilhoso para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada em busca da santidade. E também, uma outra opção, é que nós possamos todos os dias viver com toda a riqueza do tempo litúrgico. Aproveitar as muitas graças, os tesouros que a igreja nos oferece. O livro, o Ano Santificado, ele vai mostrando qual a oração e qual a devoção para cada um dos 365 dias do ano. Então, por exemplo, estou gravando esse vídeo dia 24 de abril. É dia da conversão e do batismo de Santo Agostinho. É dia também de São Fidelis. É dia da serva de Deus, Maria Antônia, a Sessicone, além de uma série de outros santos. E nós vamos rezando nesse dia para pedir a intercessão destes santos para a nossa vida. Nós, católicos, temos a comunhão dos santos. Que grande graça! E seria uma grande tragédia desperdiçar. Nosso Senhor nos ofereceu essas graças para a nossa santificação, para a nossa salvação. Seria um grande desperdício não aproveitar essas riquezas. Então, que nós possamos aproveitar de tudo que a igreja nos oferece. Deixemos os devocionais protestantes de lado. E que possamos usar os devocionários católicos. Com certeza, vão fazer toda a diferença em nossa vida. Agora, aos que desejarem, nós temos esses dois livros em nossa livraria. O Ano Santificado, que é para oração. E as meditações para cada um dos dias. Os dois livros estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Ou então, pelo site www.salvemariasalvejose.com.br Com frete grátis. Aproveite os dois, tenho certeza. Você fazendo todos os dias é uma meditação muito breve. E uma oração também breve. O seu dia vai ser transformado. Não o seu dia somente, mas a sua eternidade. Porque tudo que nós vamos fazendo aqui, nós estamos acumulando graças para a eternidade. Então, não deixemos a graça passar. Adquira os seus e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Para que nós possamos aproveitar tudo de bom que a igreja tem. Que nós, infelizmente, os católicos não dão valor. Vamos procurar fora da igreja, tudo que a igreja tem. E tem de melhor. Salve a Maria. E a salve.